Um tema transversal a várias gerações, o do Festival Eurovisão da Canção, concurso em que Portugal não participa este ano por decisão da direção de programas da RTP, mas com a Sem Portugal o espetáculo continua e este ano com uma exposição dedicada ao concurso, em Estocolmo, no museu de uma das bandas que o venceu e fez furor no mundo, o Zaba. Este ano o evento tem como tema a união. Este espetáculo é fantástico, um dos únicos eventos que une a Europa durante a sua transmissão e um dos poucos que faz os europeus sentirem-se ligados. Ele está a ser transmitido ao mesmo tempo na Roménia e na Holanda e quando os pontos são anunciados sentimos-nos um pouco mais próximos dessas pessoas. O que talvez o antigo membro do Zaba não soubesse é que a Roménia não participa no grande espetáculo da música europeia. A Eurovisão decidiu expulsá-la por falta de pagamento. A Estação Pública Romena terá uma dívida de 14 milhões de euros à Eurovisão.